Morteias de Vila nasceu em 25 de junho de 2018 na cidade de Porto Nova tem como fundador o presidente Luiz Flávio de Azevedo Salva de palmas para o Morte Clube, Morteias de Vila no destino de 7 de setembro, agora nós teremos o próximo MLC 1% Mundial Motoclube criado em 2019, cuja sede mundial é em São Paulo tem sedes em praticamente todos os estados do Brasil